Você já conhece o restaurante Casa de Minas? É um restaurante de comida contemporânea delicioso que fica no Shopping Miller. A comida contemporânea é uma comida altamente qualificada. É feito por uma nutricionista, por uma equipe multidisciplinar, de chefes e pessoas que realmente se comprometem com a qualidade, mas principalmente com o sabor. O sabor dos alimentos da Casa de Minas realmente é excepcional. E o buffet, que fica aberto todos os dias para o almoço e para o jantar, tem coisas que você nem imagina. Gente, é muito diferente de qualquer outro buffet que você possa imaginar. Até porque a criatividade do chef é um dos grandes diferenciais. O controle de qualidade é super rígido e eles têm um respeito muito grande pelo consumidor. Por você, por nós. Isso a gente adora falar dos nossos clientes. O restaurante Casa de Minas atende também não só o buffet, lá no Shopping Miller, mas através do iFood e também através do WhatsApp. Você pode pedir no almoço, no jantar, mas se eu fosse você, eu iria até lá para conferir. Você ainda pode pedir as carnes grelhadas na hora e você vai ver que o buffet de saladas é divino. Tem uma variedade enorme. Por exemplo, tem, vamos dizer, endívia com salmão e manga. Sim, está no buffet. Ou você vai ter uma picanha com molho de ameixa. Sim, está no buffet. Você vai ter sempre opções de carne, frango e peixe. É uma delícia, gente. Tem massas também e aquela comidinha gostosa. Tem feijoadinha, enfim. Tem tudo o que você precisar. Se você é vegetariano, é lá que você vai comer. Se você adora uma comida gostosa mineira, é lá que você vai ter. Se você quiser uma comida leve, saudável, fit, você também vai encontrar lá. Restaurante Casa de Minas. Você vai encontrar tudo aquilo que te encanta. Aquilo que você adora. Aquele sabor realmente inconfundível. Restaurante Casa de Minas Shopping Miller. Vai ou peça que você vai adorar. Eu garanto para você. Eu garanto para você.